Diz o poeta que o rei judeu Subordinado a Roma imperial Manda matar quem nem mal nasceu Vara Belém, cada varão fere a punhal Teme um rival Rei plebeu, reza a razão Que a imperatriz é condenada por traição Perde a cabeça oca em Paris Morre com seus e morre com Deus E não morre em vão Revolução, cicatriz O rei que sangra todos por um E o tribunal que mata uma só Deve ter muita coisa em comum Porém a mente mente quando a gente sente Um que procura sem norte algum Negar que há um sentido superior Que a gravidade quer soterrar Mas se a coragem virar compaixão É capaz dela por Tudo que é dor No mesmo altar Cala a esquerda sobre o islam Cala a direita sobre Israel Morre-se ontem, hoje, amanhã Calam-se todos Caim, Abel, Abraão, Ismael Que a som no céu E o satã Para colonizar o porvir E se apossar do que já passou O homem consegue se bipartir Joio no tribo Lobo no amigo Queda no voo Nem sei quem sou Sem mentir Mas se a mentira não cai tão bem Para saciar a honra do herói Meia verdade já lhe convém Sua virtude violenta Fugenta os vilões que constrói E ele remoi Ser mal também Saber E prosseguir fingindo que é bom O guardião de um grão de poder Eurasiano, norte-americano, mem-bombo e hebron Baixo leblon Tudo é prazer Onde a palavra povo se lê Leiam-se mais de mil intenções Bando ariano, maia, malê Até que ponto há um povo que pensa que inventa as nações Nas multidões Quem se vê? Quem sabe o povo sabe o que quer Quem leva o povo leva um paiol Passivo o povo nem vê se quer Até que ponto Deus é nativo e Dom Pedro espanhol Quer futebol Quer mulher Pois a palavra povo é covil Cada onde o falo põe e dispõe Mas já tá murcha a voz varonil Baixa na tropa a crise na Europa que se decompõe E nos propõe Um desafio maior E que não foi sonhado jamais Voltar as mães à terra ao suor Pra que elas gerem o povo que saiba negar barrabás Que faça a paz Meu do melhor